Música Eu sou o deus desse mapa, cara Eu consigo fazer esse mapa sem cair, mano Esse aqui foi só questão de tempo Pra não poder conseguir aprender a fazer esse mapa aqui Só questão de tempo Até os fela da puta me derrubar, cara Eu não acredito no que eu ouvi Só assim pra me cair Ai, quase caí, mano Vou chegar primeiro Ah, não, segundo Vem cá, me dá um abraço, pombinho Você é meu irmãozinho Agora você me solta Me solta, me solta, me solta Me solta Pede licença se não te mordo Toma, vai pra fora também É bom que é empurrando os outros, né? Fela da puta Não me empurra, cara Ô galinha, fela da mãe Você vai cair pra fora também Capita Vem cá, me dê um abraço Vai, vai, vai É só cair no time amarelo com você que a gente ganhou O time de caminhão, o time de caminhão, o gol O time de caminhão, o time de caminhão, o time de caminhão O time de caminhão, o time de caminhão, o time de caminhão Juta pro gol Esse cara vai se arrepender Aí, ó Toma esse gol no meio da sua fuça Agora vem a bola Ué, mas isso aqui não é bola de futebol Quer ver, banana? A cereja, mano! Sai fora, mano Sai de perto de mim Vem o rabinho Sai, pretinho Pelo na puta Não 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 Ah, não Ih, país rapaziada É Ah 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 only Caruso, olha aqui, olha aqui caruso Que? NOOOOOO Agora acabou Agora acabou Ah, Deus Deu Aí, ó, mutando, ó Chega Caralho, cuzão Caralho, armadores devem estar na capa velho Cara, eu não aguento pra ver Mais bloquinho na minha frente, velho Puta Morre Caralho, que sincronia Que sincronia, mano Da hora que o botão não morreu, começou a tocar Música triste aqui Caralho Caralho Mano, que sincronia Ó, a gente Música 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 Obrigado.